Justiça Solidária foi o nome da exposição de trabalhos dos reclusos do estabelecimento prisional de Passos de Ferreira a favor do Instituto Português de Oncologia do Porto. Para o recluso Mário Caetano, esta exposição pode levar as pessoas a olharem de maneira diferente para aqueles que se encontram na prisão. Visto que não há pessoas conhecidas mais que nós, nós ajudando esse tipo de pessoas conhecidas mais que nós e tendo esta situação toda, as pessoas vão olhar para nós de uma outra forma. Penso eu que irão olhar para nós de uma outra forma. E para nós nos sentirmos também melhor que nós próprios, nós estamos a fazer alguma coisa útil também. Fazer algo útil num gesto solidário e de quem se preocupa com as crianças do IPO. É uma forma de nós sentirmos à distância que alguém se preocupa com essas crianças. E este gesto, de certeza absoluta, que é reconhecido pelas pessoas que vão usufruir dele. E naturalmente nós sentimos-nos muito contentes e reconhecidos por este gesto tão nobre de solidariedade que existe para com um serviço que é tão difícil que as crianças estão internadas no IPO. Ajudar crianças do IPO que necessitam de auxílio, numa exposição que contou também com o apoio da Autarquia Pacense. É um bom exemplo, uma boa prática de solidariedade e no tempo que corro, que sabemos muito bem das necessidades de muita gente, é uma atitude de louvar, razão pela qual nós nos mobilizamos também para viabilizar esta iniciativa. Uma iniciativa onde 50% do valor adquirido será doado para o IPO do Porto, numa exposição que estará aberta ao público até ao final deste mês.